Adobe InDesign CC criando uma revista de 5 páginas. Então olha só, até agora a gente só ficou aqui no lero lero, né, vendo como é que faz, como é que insere as coisas, mas por ser um processo importante, tá? O que a gente vai fazer agora, vamos criar então uma revistinha de 5 páginas, bem de leve, ok? Para a gente poder dar seguimento aí ao nosso curso. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, novo, impressão, né, fato, vou fazer impressão, vai ter 5 páginas, vai ter a capa, página 2, 3, aliás, desculpa, 6 páginas, 6 páginas, vai ter a capa e vai a página, tá, página 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Até assim não, vai ficar meio longa isso aqui, vou botar com 4 páginas por enquanto e vai ser, vai ser o papel A4. E com duas colunas, tá? Ó, só que é o seguinte, ó, lembra que se eu criar agora duas colunas, todas as páginas vêm com duas colunas, todas. Inclusive a capa. Então o que eu vou fazer? Melhor, vamos deixar 100 colunas aqui, a margem padrãozinha, não vamos se preocupar com sangria. Vou dar um ok. Número, uma, uma coluna. Ok. Tranquilo. Agora depois aqui dentro eu consigo fazer as colunas, né, como eu já mostrei para você. aqui em layout, margens e colunas, tá? Então aqui, por exemplo, na página 2 eu vou colocar duas colunas e aqui na página 3 eu posso colocar três colunas, quatro, quantas eu quiser. Então também eu vou colocar aqui duas colunas. Aí está. Volto para a capa. Eu vou usar algumas imagens nessa capa aqui, tá? Vai ser só com imagens, então eu vou aqui em menu arquivo. Eu vou inserir aqui. Aqui em documentos, documentos, eu tenho aqui um arquivo chamado, uma pasta, aliás, documentos. chamada Seed in Design. Aqui está. E eu vou então buscar aqui o modo de Minas de ícones. E vou usar então algumas imagens para a revista. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, aqui. Isto. Essas imagens aqui eu vou usar, tá? Então primeiramente a imagem da capa. A imagem da capa eu vou usar essa imagem aqui, ó. Depois eu já poderia abrir todas as imagens, tá? Mas como eu quero que algumas fiquem dentro de uma esfera, de uma imagem diferente, então eu não vou inserir ainda. Então primeiramente a capa eu vou abrir ela. Vou dar um ctrl menos aqui. Ó. Cliquei. Essa aqui é a imagem original, ok? Então pode ver que ela está menor em relação à nossa capa. Não tem problema, tá? Aqui é só um exemplo. Eu vou ampliar ela aqui. Opa. Lembre-se que para a gente ampliar a imagem, como é que a gente faz? Nós temos que aumentar ela. Ó. Lembra que tem que ser a bordinha laranja? Então quando eu pego aqui, ó. Ele aumenta a caixa. E agora então, eu vou pegar a imagem. Quando está esse verdinho aqui é porque ele chegou no limite. Aí está. Ó. E eu posso dizer aqui, ó. Onde vai ficar o limite. Como eu quero que fique aqui dentro, ó. Eu até posso reduzir mais, né? Deixando dentro da minha margem aqui, ó. Ok? Aqui. Na verdade é aqui. Isto. E agora então, a minha caixinha aqui. É assim mesmo, tá? Precisa ir trabalhando aqui para deixar ela nos conformes que você deseja. Então é isso que eu quero. Ó. Então vai aparecer aqui, ó. Um pouquinho da mão. Um pouquinho da folha aqui. Ok. Agora para ficar dentro da página, o que eu vou fazer? Vou pegar apenas essa parte azul e eu vou cortar. Né? Ó. Então vai ficar oculto. A parte externa vai ficar oculta. Certo? Olha. Control mais. Aproximo aqui. Aí você me pergunta. Bah, mas essa qualidade aí está feio, né? Realmente. Vamos só ajeitar aqui embaixo um pouquinho, ó. Dois cliques. Prometo que depois eu não vou demorar, tá? Isto. O que a gente faz aqui, ó. Essa aqui ela vem com a qualidade padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o botão direito aqui. Nós temos aqui embaixo, ó. Display Performance. Eu posso pegar aqui, ó. Alta qualidade do display. Olha só a diferença. Mas o que isso influencia? Isso aqui vai influenciar no desempenho. Porque isso aqui é um link. Ó. Isso aqui é um link. Tá? É uma imagem linkada. Então ela não faz parte do programa. Tá? Tinha aqui no Photoshop, né? Que você busca a imagem para o programa. E aqui nas camadas, nas layers. Quando ele está aqui, ele faz parte do programa. Aqui não. Aqui ele é um link. Tá? Aqui nós temos os links, ó. Essa imagem aqui é uma imagem linkada. Ok? E aqui aparece, por exemplo, todos os dados dela, ó. Que é o nome do arquivo, o formato dele, o tamanho. Tá em RGB, PPI 300, né? A data que nós estamos utilizando ela, que tá na camada 1. E aqui o patch, que é o endereço. Que ela tá lá, não sei, users, neri, documentos, seeding, design, revista, blá, 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 blá. Então, isso aqui é um link. Ok? Então, só para trabalhar aqui dentro, você até pode vir aqui assim, ó. E deixar ela, por exemplo, assim, ó. Não, fast, fast fica muito ruim. Por exemplo, vem aqui, ó. Ele tá meio cerrilhado, mas só para você poder trabalhar. Aí depois, na hora de finalizar, de fazer a impressão, aí você vem aqui assim e deixa alta qualidade. Claro, se você tiver um computadorzinho bom aí, que você vê que não tranque, que não trave, aí beleza. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui assim, olha. Bem aqui, três imagens, tá? De campo, de lavoura e tal. Essas três imagens, dentro de três elipses, dentro de três frames. Então, como nós vimos antes aqui, ó, elipse frame 2. Eu vou fazer bem redondinha. Então, eu vou usar o shift pressionado. Ok? E o seguinte, ó. O que eu posso fazer? Como nós vimos antes aqui, ó. Setinha pra cima. Né? Ou setinha pra baixo. Eu posso reduzir ou aumentar o número dessas elipses. Então, eu vou deixar, por exemplo, desse tamanho aqui. E agora, eu vou posicionar eles aqui assim. Eu só vou arrumar, ok? Ó, eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar esta e esta. Eu vou só trazer pra baixo aqui. Isto, ó. E agora, essa aqui também. Ok. Tá? Até vou arrumar um pouquinho mais pra baixo aqui. Isto. Não. Já mesmo, mesma altura. Perfeito. Então, agora eu vou inserir as três imagens que eu vou usar aqui dentro, tá? Place. Então, as imagens que eu vou usar ali dentro daquele espaço, quais vão ser as imagens? Vai ser assim. Vai ser uma aqui de tia de milho e uma assim. Então, eu vou mandar abrir e vou dizer, então, que uma vai ficar aqui dentro, uma aqui e outra aqui. Bem como a gente viu aí também, aula passada, como colocar as imagens dentro dos frames. Mais, né? Deixa eu fechar esses links. Claro que agora nós temos aqui, né? Vou dar dois cliques e consigo ver que a imagem está bem maior do que a esfera. Ok? Então, eu vou reduzir e vou deixar o máximo próximo aqui à nossa esfera aqui. Ó. Ok? Show de bola. Posso ainda posicionar, né? Mais para a esquerda, mais para a direita. Opa. Mais para a direita. Mas aqui está legal. Dois cliques aqui também, que é a mesma coisa. Lembre-se que quando tiver com a bordinha laranja, você está pegando a imagem e não a caixa onde a imagem está. Show de bola também. Eu posso posicionar onde eu quiser. Vou deixar ele centralizadinho aqui, ó. Show. Show. Dois cliques aqui. Esse aqui veio bem maior. Isso. Control mais, control menos para fazer o zoom, tá? Beleza. Control menos. Belezinha. Ainda vou colocar agora aqui, ó. Vou escrever aqui. Revista do campo, por exemplo, né? Vou selecionar. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou dizer aqui, por exemplo, que ele vai ficar bold, que é negrito. E vamos colocar a corzinha branca aqui. E vamos só aqui colocar um shadowzinho. Não, shadowzinho não. Vamos colocar o seguinte. Aí, vamos colocar aqui, ó. Isto. Revista do campo. Ok. Ali em cima está meio poluído. Vou deixar aqui embaixo. Tá. Tá bom. Tá ótimo. Então, capa pronta, tá? Vamos lá.